Oi pessoal, como vocês estão hoje? O vídeo de hoje é na verdade um update sobre o último vídeo que eu fiz aqui no canal um mês atrás em que eu falei com vocês sobre o fato de eu estar um pouco perdida com as minhas leituras e com o canal e com tudo eu não sabia se eu queria continuar fazendo isso aqui, mas enfim, eu tive um bom mês para pensar, eu tive um bom mês para refletir e eu tive um bom mês para começar a engatinhar de volta nas minhas leituras. Na verdade não aconteceu muita coisa desde o último vídeo eu pintei meu cabelo, não sei se dá para vocês verem, eu comecei a usar óculos de novo, comprei um óculos novo, eu estava precisando na verdade eu uso lente, mas a lente estava meio que maltratando os meus olhos, eu estava sentindo meus olhos muito secos aí eu comecei a assistir Outlander de novo, eu assisti a primeira temporada lá em abril mais ou menos, aí eu deixei para lá e gente, eu estou tão apaixonada por Outlander, eu acho engraçado falar Outlander porque é Outlander mas eu acho estranho no meio do português eu falar Outlander, então vamos falar Outlander, né? Eu tenho vontade de ler os livros, mas eu tenho a impressão de que pelo que eu vejo na série o tamanho dos livros parece que vai dar muitas voltas e é romance histórico eu já tive uma experiência ruim com romance histórico com The Bronze Horseman, o Cavaleiro de Bronze então eu fui assim, eu acho que vou ficar só com a série mesmo e eu estou amando, amando, amando essa série estou gostando muito do que do romance deles, é um romance mais bruto, o cenário é mais bruto, o cenário de guerra e tal ai gente, é muito bom e agora que a terceira temporada está passando na televisão, eu estou morrendo para assistir um episódio só por semana porque isso me mata, eu detesto isso mas eu também não vou aguentar esperar a temporada acabar para depois eu baixar tudo e assistir tudo de uma vez não vai ter jeito, vai ter que ser um por semana mesmo então, sobre as leituras, eu terminei de ler O Motivo, ou The Knife of Never Letting Go, do Patrick Ness e até quando eu fiz o último vídeo, eu acho que eu estava na metade mais ou menos eu não sei, eu sei que um certo acontecimento não tinha acontecido ainda mas esse livro é o seguinte, eu gostei muito da história dele a história dele é muito, muito diferente e principalmente para a época que ele foi escrito foi numa época em que o YA não estava tão bombando tanto assim quanto está hoje de 2008, então assim, nessa época ainda não tinha tanta gente falando sobre isso na internet e por causa disso eu achei assim, tão pouca gente conhece e eu achei um livro que deveria ser mais conhecido, sabe? só que a história é muito bacana, o contexto da história é muito bacana mas eu detesto com todas as minhas forças os personagens desse livro o Todd é insuportável, o Todd, que é o principal, é o menino principal ele tem 13 anos, 12 para 13 anos, na matemática do livro que dá mais ou menos uns 14 e pouquinho na nossa matemática é o que o ano deles tem 13 meses realmente é muito fiel aos meninos dessa idade ao que de querer crescer, né? então assim, não sei, eu achei o Todd muito chato eu não gostava de acompanhar o Todd eu gostava do que estava acontecendo, mas eu não gostava da perspectiva do Todd aí nós temos a Viola, que em português deve ter ficado muito bizarro porque muita gente deve ter lido Viola e a Viola é a única menina nesse meio aqui, pelo menos até a metade do livro a Viola é tão assim, sem graça ela é mais interessante que o Todd, mas o Todd é chato o melhor personagem de todos, todos é o cachorro, é o Manti porque nesse livro aqui as pessoas leem os pensamentos umas das outras e inclusive dos animais então o Manti fala e é muito engraçado porque o Manti, ele é o melhor personagem do livro inteiro ele tem as melhores, melhores diálogos com o Todd porque ele é muito sincero, ele é um cachorro, ele é muito sincero sabe aquele amor que a gente percebe que os cachorros têm com a gente? então, você percebe isso com o Manti só que ele fala então eu acho muito massa então eu fiquei em cima do muro com esse livro porque eu gostei da história, mas eu detesto o Todd então eu não sei se o quanto eu gosto da história vai ser o suficiente pra eu continuar lendo e suportar o Todd porque o Todd é muito chato, cara então assim, eu recomendo o livro porque talvez eu achei o Todd muito chato você vai adorar o Todd, não se sabe, né? mas a história é muito bacana então quando eu percebi que depois que eu acabei esse livro que... aliás, eu acho que eu nem tinha acabado ele quando eu comecei a ler A Cold War, né? A Cold Wings and Ruin eu decidi ler esse livro quando eu percebi que as minhas leituras não iam pra frente mesmo esse é um livro que eu sabia que eu ia me empolgar muito lendo então foi assim, você quer saber? eu acho que na verdade eu li ele eu parei de ler esse aqui e li esse aqui e depois eu voltei e terminei esse aqui acho que foi isso mesmo que aconteceu e eu sabia que isso aqui eu ia me colocar no ritmo de leitura de novo no ritmo que eu gosto de ler pra quem não sabe, esse é o terceiro livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas eu sei que tem mais livros vindo por aí mas a história meio que termina nesse livro aqui mesmo que tenha outros provavelmente vai ser tipo Os Instrumentos Mortais não tinha como superar como foi Corte de Nevo e Fúria Corte de Nevo e Fúria foi o melhor livro que eu li esse ano provavelmente e eu sabia que superar aquilo ali ia ser muito difícil então eu já fui com as minhas expectativas médias pra esse livro e elas foram bem superadas não vou dizer superadas mas ficou bem ali no que eu tava realmente esperando que fosse ser que é uma história muito boa mas que não ia ter aquele épico do A Corte de Nevo e Fúria eu vi muita gente reclamando que o livro foi extenso foi longo e não teve muita ação e teve muita discussão na verdade e muita gente reclamou disso achou que o livro ficou lento por causa disso mas na verdade o jogo político que teve aqui pra unificar a Printian pra mim foi tipo a melhor parte desse livro porque eu gosto de ver as pessoas discordando e concordando e brigando e tentando se unificar isso pra mim tipo todo mundo é amiguinho ou todo mundo é inimigo sem ter um conflito ali entre os amigos mas pra mim se não tiver tipo todo um conflito até todo mundo se unificar não serve e eu gostei muito de como foi feito aqui eu gostei das reuniões eu gostei de todo mundo né tipo batendo um no outro depois até alguém fala oh nós temos que nos unir aqui ó a minha única reclamação é que tipo assim eu achei que morreu pouca gente eu vou deixar isso no ar aqui porque eu não posso explicar porque senão vocês vão saber quem morreu e quem não morreu esses livros são um pouquinho mais ousados então eu acho que ela podia ter usado um pouquinho mais nas mortes eu acho que podia ter morrido mais gente depois disso eu não li mais nada eu tentei ler Truthwitch mas eu não consegui entrar no clima na verdade esse livro tem nomes muito estranhos que eu não consigo nem imaginar como que eles são falados e o jeito que esse livro começou tipo como se já estivesse lá no meio da ação eu não conseguia me importar se elas iam morrer ou não então eu falei assim não vamos deixar esse livro um pouquinho de lado vamos fazer outra coisa na verdade eu tô pensando em ler o segundo livro que é a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas que chama Uma Tocha na Escuridão se eu não me engano aqui no Brasil tem muito tempo que eu comprei esse livro e eu acabei não lendo eu tô achando que eu vou ler ele que já é uma continuação é uma... não é nada novo e do jeito que eu tô eu tô precisando pegar alguma coisa que eu já conheço sabe não sei ainda o que eu vou fazer mas eu já tô feliz que eu li pelo menos um pouco e eu sei que muitos de vocês estão me perguntando sobre Lord of Shadows e na verdade eu não li ele ainda pelo mesmo motivo que eu não queria ter lido esse aqui agora eu quero ler os outros livros porque por exemplo no caso desse aqui eu fiquei meio que numa ressaca literária eu queria voltar a ler Cor de Espinhos e Rosa tudo de novo e ler esse aqui tudo de novo eu não fico querendo sair desse mundo então apesar de eu ter lido ele ter me colocado no ritmo de leitura de novo agora fica mais difícil pra eu pegar outro livro então eu sei que se eu fizer isso com Lord of Shadows vai acontecer a mesma coisa se eu ler todos os livros que eu tô com muito interesse de ler tudo de uma vez os outros que eu comprei pra experimentar pra ler algo diferente vão ficar muito de lado e eu depois não vou querer ler eles é por isso que eu não li Lord of Shadows ainda tô fazendo uns planejamentos aqui pro canal mas por enquanto tá só nos planos então nós vamos devagar porque se a gente ir com pressa nas coisas é muita coisa e eu fico sobrecarregada e eu falo não vou fazer nada então eu acho que é isso na hora que eu começo a postar foto no Instagram e todo mundo começa a perguntar do YouTube eu acho que é hora de eu fazer algum vídeo mesmo que seja um update no momento como as coisas estão um pouquinho estranhas pra mim eu acho que é só isso que eu consigo fazer mas a gente vai indo devagarzinho, né? então é isso eu vejo vocês na próxima então tchau sem óculos eu não enxergo o que tá acontecendo na miniatura então eu não sei se tá focado se não tá focado mas eu não quero gravar vídeo de óculos fica muito estranho vídeo de óculos olha lá o reflexo da janela e aí